Muito bem, falamos aqui do posto da Polícia Rodoviária Federal, nesse momento, base a abertura da Semana Nacional do Trânsito, com o tema Perceba o Risco, Proteja a Vida, que a gente está registrando aqui as primeiras abordagens desse trabalho, que será constante durante toda essa campanha, essa Semana Nacional do Trânsito. É um trabalho que será desenvolvido em parceria com as instituições, demais instituições, PRF Guarda Municipal, também Ciretran, Ciretran Caxias, também está envolvida, é um trabalho em parceria com o objetivo de proteger, levar a educação para o trânsito. É um trabalho de fiscalização que, ao mesmo tempo, resulta em conscientização para quem faz parte do trânsito.